Nosso último bloco, sempre a gente fala de cultura, entretenimento, música e lazer, e principalmente agora, pra dar um susto de leve na população, vou contar essa história do que eu vi lá na BR-469. Tinha uns seres diferentes ontem lá, mas se trata... Não são os aliens ainda que estão chegando. Não eram ETs, não. São pessoas que estão ali em um certo local. São criaturas que estão ali em um certo local. Essas criaturas fazem parte de um cenário incrível do Movicars, senhor Paulo Bocler. Isso mesmo, moço. Agora, se são pessoas de pele e osso, se são seres de outras dimensões, é você que vai contar junto com o pessoal do Movicars. Mas antes, quem foi o responsável pelo susto? Agora você vai ter que contar até o final. Ah, era um monstro que estava na beira da voldovia. Quando vi, eu pensei que era alguma coisa. Quando parei o carro, eu levei um susto. Eu falei, o velho vai morrer do coração. Quase que eu liguei pro Jim na hora. Você vai falar, Jim, isso não se faz, mas daí, né? Mas é isso, Moacir. Essa cultura aí de se comemorar, celebrar o Halloween aqui na nossa cidade, ganhou força. E a gente fala de cultura porque envolve uma série de preparativos. Tanto de quem promove esse evento, como de quem participa. Ou seja, a escolha da personagem, do figurino, enfim. Reunir os amigos, fazer toda aquela preparação. E essa celebração toda, esse movimento todo, tem lugar e local marcado para acontecer. Durante esse mês de outubro, todo é dedicado ao Halloween lá pela equipe do Movie Cards. Então você já tem uma programação que está acontecendo. A gente falou um pouco dela. E vamos reforçar aqui, quando entrevistamos o Jim, ele fez uma introdução do que o morador iguaçuense, se o turista, o residente aqui da região fronteiriça, pode encontrar lá no Movie Car todos os dias. Mas também na data especial, lá do dia 29, que essa super festa está sendo organizada. Quem vai falar para nós? Quem vai trazer aquilo que é possível contar nesse momento? Claro, tem surpresa. Muita surpresa sendo guardada é a Malu Garbo, ela que é criadora de conteúdos lá do Movie Car. E também a Luísa Mello, que é da área comercial e participa de todo esse apoio e essa estrutura necessária para se realizar o maior evento de Halloween na cidade, o Halloween do Movie Cards. Parte temática, que como todo mundo sabe, reúne os carros mais famosos do cinema lá no Movie Cards, Mocir. Malu, seja bem-vinda, sem mais delongas. Conta para a gente o que é possível ver nesse momento lá no Movie Cards, dentro dessa extensa programação do Halloween de Foz do Iguaçu. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Primeiro, obrigado pelo convite aí. Nós estamos aqui para falar sobre o nosso Halloween lá do Movie Cards, né? Então, para quem não conhece, o Movie Cards é um parque temático recente, que fica lá logo depois da rotatória do aeroporto, do lado esquerdo, antes das Cataratas, lá do Hotel Colonial. Por isso que o Mocir brincava para o Rodovi Cards. A localização, agora você colocou o ouvinte no lugar onde está instalado lá o grande Movie Cards. Naquela área da Rodovia das Cataratas mesmo. Então, o nosso parque, ele é um parque temático, com carros famosos da cultura pop. E durante o mês de Halloween, durante o mês de outubro, nós estamos com essa programação de Halloween muito especial na cidade, que é a única aqui na região. Essa programação, ela se chama Movie Cards. O Movie Cards, ele é um trocadilho com o nosso nome, que é Movie Cards. Então, o Cards fica como se o Movie assusta, tudo mais, nesse trocadilho das palavras em inglês. E nessa programação, a gente tem dois produtos muito bacanas e novos aí na região. O primeiro deles é o nosso Circuito do Terror. Ele está funcionando lá no nosso parque já, de quinta a domingo, das duas da tarde às oito da noite. E é basicamente um atrativo à parte, onde você faz um Circuito do Terror. E você pode tomar vários sustos lá. Está tudo muito tematizado. A gente fez um cenário de qualidade mesmo, igual os nossos cenários lá do Movie. Então, a iluminação, as músicas, nós temos atores lá dentro assustando a galera. Então, assim, é uma experiência do começo ao fim. É para a galera sair com muito medo mesmo. Não tem nada estático. Como é o cenário do Movie Cards, sempre buscando por essa interação, pela surpresa. O Circuito do Terror segue essa pegada. Exatamente. Ele segue essa pegada de ser uma coisa que a galera interage. Óbvio, os atores não vão tocar em vocês. Não é para tocar nos atores. Mas é assim. São sustos muito, muito bem estratégicos. Para a galera se divertir e com os amigos aí. Poder ter esse atrativo à parte para quem gosta desse tipo de atração. E é uma pegada também com personagens do cinema? Ou são criaturas mais localizadas? Nós temos nossas criaturas ali que foram criadas, baseadas no nosso cenário ali. Mas também temos criaturas baseadas em séries e filmes. Nós temos o nosso Leatherface do Massacre da Serra Elétrica lá. Que está fazendo a galera, assim, chorar lá dentro. Sou muito fã. E também temos agora a nossa parte lá, que é bem... A galera, assim, está ficando bem contente, assim, com o feedback. É muito bom. Que é a nossa área lá do Stringer Tens, dentro do Circuito, né? Esse seriado aí tão recente. Então a galera vai lá. Principalmente essa galera mais jovem. A hora que já pega a referência. Pô, bem sacado. Tem uma área bem extensa lá para os flores de Stringer Tens. Então, né? Para trazer essas referências também, né? E para a galera mais... Tanto para a galera mais nova, quanto para a galera que acompanha o seu horário mais tempo. Pois é, se fala de um Massacre da Serra Elétrica, é para os tiozinhos, né? E aí tem Stranger Things para a molecada. Sim, sim. Então está bem bacana. E nosso segundo produto é outro. Valor, antes da gente ir para o segundo produto, você... Só para ficar bem explicado. Você falou que é um roteiro à parte. Isso. Explica para a gente como é que funciona. Eu quero curtir tudo o que oferece o Move Cars. Eu posso participar de toda essa... Posso ter acesso a todo esse circuito, né? Aquilo que já é instalado e ter acesso a esse novo circuito do terror? Ou são passeios, são experiências diversas que tem que comprar ingressos para horários diferentes? Como é que funciona esse ambiente agora adaptado aí para o circuito do terror? Sim. Então, funcionam realmente como dois atrativos diferentes. Você faz o passeio do Move Cars. E se você tiver interesse, a gente tem uma outra entrada do lado, que é o Move Scars. Você vê a plaquinha lá. Tudo tematizado para você já entrar para fazer esse circuito do terror. Então são dois produtos à parte. O circuito do terror está com o mesmo preço do nosso ingresso, que fica R$60,00. Tanto o circuito quanto o passeio irregular mesmo. E para morador de fósforo tem um desconto bem bacana de 60%. Então a galera paga R$24,00. Então temos esse desconto bacana aí. Então servem como dois atrativos à parte. Tanto que tem horários de funcionamento um pouco diferentes aí. Legal. Então para inserir a Luísa na conversa. Luísa, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigado por participar, trazer as informações aí dessa vasta programação. A Malu falou desse valor diferenciado para moradores de fósforo. O que precisa apresentar, o que precisa comprovar para ter acesso a esse benefício e, claro, pagar esse precinho camarada aí para ver a programação. Bom, primeiramente bom dia, tá? Muito bom estar aqui com vocês. Então, na verdade, é bem simples. Morador de fósforo só precisa apresentar ou o título de eleitor. Morador, pode ser também comprovante de residência, uma conta de luz, uma conta de água, alguma coisinha assim já é o suficiente para nós. Já estamos aceitando. Legal. E todos esses procedimentos, compra de ingresso, apresentação do comprovante de morador, a pessoa só pode fazer lá no local ou resolve tudo isso antes do passeio, pelo site mesmo, pelas redes sociais, canais de serviços? Sim. A gente tem o nosso site, que é possível comprar tanto o ingresso do Movicars normal, quanto o ingresso do Movicars. Nosso site é o movicars.com.br. Lá eles conseguem adquirir o ingresso, mas também dá para adquirir na hora, na nossa bilheteria, os dois passeios. Pode ir direto lá e consegue comprar, né? Isso mesmo. Não tem uma restrição nenhuma, né? Não, não. Pode ir direto lá comprar, não tem que agendar nada, só aparecer. A bilheteria funciona em qual horário e quais dias? De segunda a quarta-feira, a gente está com o horário das 11 horas até as 18, horário da bilheteria. E aí, de quinta a domingo, para a gente pegar esse final de semana, a gente está fazendo das 11 horas até as 20 horas. A gente prolongou o horário aí para o final de semana. Muito bem. Luísa, então, obrigado pelas informações. Agora a gente volta com a Malu, porque a Malu ia contar para a gente... A Malu está conhecendo os monstros lá, está parceira da monstruosidade toda lá. Que produto é esse, Malu? Bom, galera, esse outro produto aí, que é o segundo produto da nossa programação de Halloween, ele é a nossa festa de Halloween, né? Que é um evento aí que fizemos ano passado e deu muito certo. Então, esse ano viemos assim com tudo, com forças assim da equipe inteira, com muita dedicação para a gente fazer um Halloween muito legal. Então, é dia 29 do 10, né? Sábado, sábado, vai ser a partir das 19 horas. A galera já vai poder estar lá no Movie Cars. Vai ser um evento que vai incluir várias coisas e vai ser muito único, né? Na Tripsi Fronteira. Eu ouço dizer que acho que é um dos maiores, assim, que a gente vai ter em termos, né? De esforços. Então, o que a gente vai ter nesse nosso evento de Halloween, né? No dia 29. Nós vamos ter esse circuito do terror, desse que a gente tem. Exatamente. Mas ele permanece no Movie Cars inteirinho. Então, é ampliado. Exatamente. Então, por enquanto, a gente está com esse circuito do terror, que são alguns cenários e é a parte. Mas no dia do Halloween, ele é adaptado para todos os nossos 24 cenários. Então, é muita coisa. Então, vamos ter os atores, iluminação, atriz sonora, tudo assim, para a galera fazer um circuito do terror muito mais extenso. E aquela pessoa que já conhece o Movie Cars, que, ah, mas eu já conheço, vai ser surpreendido porque vai ser tudo mudado, né? Então, você não acha que vai chegar lá e vai ser a mesma coisa, né? Sim, sim, com certeza. É uma festa baseada em Halloween, mas também é uma festa à fantasia, né? As pessoas podem ou devem ir fantasiadas. É opcional? Ó, eu acho, por mim, né? Eu acho que todo mundo deveria ir à noite de fantasia. Eu também acho. É muito mais legal, né? E vai estar rolando também uma competição de fantasias lá, com vários prêmios. Além disso, também da competição de fantasia, nós vamos ter flash tattoo, né? Que são os tatuadores que vão lá fazer aquelas tatuagens menores e mais em conta para a galera fazer na hora mesmo. Elas são tematizadas do Halloween. Vamos estar também com um open bar de chope e refrigerante durante uma hora e três shows. Então, são três apresentações musicais. Vamos ter lá um palco, né? Para o nosso evento. E vamos estar com três shows. O primeiro deles é o da ex-BBB e cantora sertaneja Gabi Martins. A Gabi Martins, ela participou da edição de 2020 do Big Brother. E ela tá aí com a gente, né? Um patrocínio do Shopping China Importados. Eles que conseguiram a Gabi pra gente. Então, vai ter um show da Gabi logo de primeira. Depois, nós vamos ter um show da banda aqui de Foz, banda de rock e fireworks. Eles tocam bastante aqui na cidade. São bem conhecidos. Fazem um set list bem legal, assim. E, para finalizar, nós temos... Para finalizar a noite, a gente tá com um DJ Jujuba. Ele vai fazer um set de pop e funk lá para encerrar a festa com chave de ouro mesmo. E o nosso Halloween vai ser assim. São muitos... É muita coisa acontecendo. Então, o pessoal aqui... Putz, não curta esse estilo de música. Então, vai fazer o circuito. Na hora que você voltar, já vai ter outra música. Então, é para... Ah, mas o pessoal tem que curtir. Exato. É para todo mundo. É para todo mundo. Tem que ter preconceito. Qual a idade mínima? Tem horários programados diferenciados? Nós colocamos a nossa classificação indicativa, tanto para o evento, quanto para o nosso circuito de terror, a partir de 12 anos. Porém, nesses dias, tivemos aí uns corajosos, um grupo aí de crianças que foram mesmo ao nosso circuito de terror, se divertiram pra caramba. Tomaram bastante susto. A gente só pede que seja acompanhado de um maior de idade daí. E na festa também, né? A gente pede que esteja acompanhada de um dia maior. Vai ter bebida alcoólica, mas tem a restrição também para as crianças ali, né? Sim, tem refrigerante também, para todo mundo poder curtir, para todo mundo. Vocês surpreenderam o ano passado fazer a festa do Halloween em plena pandemia. As coisas estavam virando a página, estavam melhorando, mas ainda muito incerto. E a avaliação, pelo menos a avaliação que o Jim trouxe, era de um sucesso total. O que deu certo daquela programação e que vocês mantêm para esse ano, Malu? A gente acredita que essa questão do circuito do terror foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Como assim? Tem 24 cenários, como que vai fazer todos de terror, né? Virou um percurso completamente diferente. Então, essa pegada que deu muito certo, que a galera curtiu muito, tem um feedback muito legal. Foi nessa pegada do circuito do terror. Então, não ser só um evento de Halloween, ter vários aspectos acontecendo. Tanto que essa questão de ter mais shows foi uma coisa que é para melhorar a versão do ano passado, né? Que teve poucos shows. Então, trazer um nível maior. A opção do ano passado foi por DJs, né? Fechar a noite com DJs. Agora, vocês mantêm o DJ, ele fecha a noite, seja para levar a festa um pouco mais longe. E tem esses dois shows anteriores. Sim. Complementando. Complementando também. E público? Como que vocês fazem um balanço, assim? A galera aderiu no evento do ano passado? Espera repetir ou superar para este ano? Então, ano passado foi uma surpresa, né? Para a nossa equipe. Basicamente, foi um Halloween, assim, feito muito na correria. A galera estava, putz, vamos fazer um evento muito legal. E deu muito certo. As expectativas foram muito, assim, bem superadas. E aconteceu que em cima da hora chegou mais gente do que o esperado. Então, foi assim, em cima da hora chegou um público que não era uma expectativa, assim. Foi muito bacana. Isso que fez a gente continuar com a ideia do Halloween, porque a galera curtiu, assim, imensamente. A galera que não conhecia o Move Cars passou a conhecer depois do Halloween. Então, é sempre, cada ano que passar, trazer o Halloween num nível maior, né? Sempre engrandecendo. E para curtir tudo isso, Malu, o precinho é acessível? Quanto custa? Como comprar? Quais os benefícios? São os mesmos do circuito? Explica para a gente se a Luísa quiser ajudar também, colaborar. A Luísa é a mulher do dinheiro, né? Cuida da parte financeira, comercial e tal. Podem dar uma geral aí para que o ouvinte veja, se programe e perceba que é uma festa acessível, nos parece, né? Ó, pessoal, falando em preço de ingresso, a gente está agora com uma condição bem especial. O preço do nosso ingresso para o Halloween, né? Ele inclui todas essas coisas, né? Inclui os atores, inclui esses três shows, inclui o open bar, tudo isso. Então, o primeiro lote dele estava no preço de R$90,00. No momento, a gente já virou o segundo lote e agora ele está no preço de R$120,00. Porém, hoje, exclusivamente, até o meio-dia, o preço do nosso ingresso vai estar no valor do primeiro lote. Então, até meio-dia, o pessoal que não conseguiu comprar antes, porque eram ingressos mais limitados, agora estão com essa opção de poder garantir o primeiro ingresso, o primeiro lote, pelo preço do primeiro ingresso aí. Então, tem essa condição bem especial para a galera que está afim de comprar mesmo. Certo. Esse valor, então, como você citou, me corrija se eu estiver enganado, dá acesso ao passeio macabro exclusivo, um circuito de terror dentro dos cenários do parque, né? Do movie card. Exatamente. Vai participar da competição de fantasias, são duas categorias, é isso? São três, né? Três categorias. Solo, dupla e grupo, para mais de duas pessoas. Sim. E as melhores fantasias da noite vão garantir prêmios, que vocês não vão contar, obviamente, para guardar a surpresa para o dia. Flash Tattoo, como você já mencionou aqui, com a Eduarda Graciola e Bruno Mariotti, open bar de chope e refrigerante à vontade durante uma hora. Isso. Durante uma hora. Essa uma hora vai ser logo depois da abertura do evento? Ou tem um momento especial em que vocês vão abrir o open bar? Como é que vai funcionar? Essa hora, ela ainda está para ser definida certinho, mas nós acreditamos que é assim que os shows começarem, né? Que é quando a galera dá uma dispersada para poder começar a beber e tudo mais. Então, está para ser definido certinho ainda. Muito bem. E as três atrações musicais. Então, quem comprar o ingresso, a 90 até o meio-dia, a pessoa tem um minuto para fazer isso, depois é 120. Vai ter acesso a tudo isso sem ter que pagar mais nada do que está colocado nesse cardápio aí, nesse repleto cardápio de atrações. Mas, inclusive, é o show. Confere? Confere. Certinho. Luísa, sempre é bom reforçar. Para comprar, corre lá no site, faz a compra rapidinho, o site funciona rapidão, a pessoa não perde tempo. Exatamente. Tudo intuitivo, a pessoa vai nos caminhos certinhos lá e garante o seu ingresso para participar e não ficar de fora dessa festa. Exatamente. É isso mesmo. É bem simples. Nosso site é bem didático. É bem rapidinho. Também encontra o MoveCard pelas redes sociais que leva ao site e à compra de ingressos. Também, exatamente. Sim. O Moacir falava que antes, ou durante essa festa, a gente está aí durante a programação especial de Halloween no mês de outubro, tem um evento especial que vai ser hoje. Exatamente. A gente estava até conversando aqui em off, o MoveCard veio e veio e pegou. Isso que é bacana, a gente sempre está defendendo aqui as atrações de Foz do Iguaçu e aos poucos, não é só mais aquele atrativo para turista, é para a integração da comunidade. Tanto que tem uma lanchonete estilizada nos 50, você pode ir lá comer um hambúrguer, tomar um milkshake e também começou uma maratona de eventos. Conta um pouquinho para a gente, porque hoje quem vai tocar lá vai ser simplesmente o rei, Elvis Presley. Exatamente. Bom, a gente quer sempre estender essa questão da tematização, né? Como você mesmo disse, é uma hamburgueria estilizada dos anos 50, então a tematização ela não fica só para o nosso parque temático, ela sai do parque temático, ela vai para a nossa hamburgueria também. Então, ela tem vários aspectos dos anos 50, tem uma jukebox lá, original mesmo. E os nossos lanches, eles têm nomes que fazem referência ao que você vê dentro do passeio. Ela é toda decorada, é muito, muito legal. Então, assim, para otimizar essa experiência gastronômica, né? O máximo, por conta da década dos anos 50, a gente quis trazer o rei do rock, né? E é o Elvis, então a gente trouxe aí, estamos aí com um cover de Elvis Presley, sábado e domingo, das 7 às 8 da noite, né? Esse cover aí é do Carlos Borges, ele é um cara que imita o Elvis, assim, de um jeito que se você fechar o olho e ele cantar, você acha realmente que é o Elvis, é sensacional. E uma coisa que vale ressaltar aqui, é que a nossa hamburgueria, ela tem uma entrada independente e gratuita ao parque. Então, você não precisa, obrigatoriamente, fazer o passeio depois na hamburgueria. Você pode ir só na hamburgueria, lá curtir. Então, o nosso parque, ele vai estar aberto até as 8, então, a galera que vai estar por ali, vai acabar gastando só com a consumação mesmo, porque o show vai ser gratuito. E é bacana que você vai ali fazer um lanche, conhece um pouco da história, tem uma loja de souvenirs maravilhosa também, tá na opção de dar um presente, não sabe o que, vai lá no Move Cars, que você encontra com certeza aí, aquelas miniaturas de automóveis, dos personagens, enfim. É um ambiente, Paulinho e ouvintes, que toda a galera de Foz do Iguaçu tem que ir, principalmente o convite para os nossos irmãos paraguais, o paraguaio por si só é festeiro, ele gosta de uma festa. Ele sabe. E a gente sempre faz esse convite, principalmente aqui para as festas que acontecem, não que os argentinos não sejam, também são, mas o paraguaio é mais participativo, é tal qual o brasileiro, ele participa, ele vai para a festa e também está aberto esse convite para os irmãos paraguais, já que nós temos uma boa audiência no Paraguai, né? Sim, sim, com certeza. Então, fica aberto aí o convite para todo mundo ir lá. Hoje é amanhã, então. Exatamente. Hoje para curtir o Elvis Presley. Isso, das 19h às 20h. E já vai lá e compra o ingresso para a festa. Com certeza. Aproveita, passa pela bilheteria, né, Luísa? Claro, já passa pela bilheteria. Não vão lembrar de mim, tem que passar pela bilheteria. Isso, lá faz os dois passeios, que está rolando até as 20h, o outro passeio de terror também. Luísa, a Malu falou, são funcionamentos diferentes, né? Reforça isso para a gente, então, a pessoa vai hoje e amanhã, vai curtir o show do Elvis Presley Cover, ele vai ter o acesso ali à hamburgueria temática, sem precisar pagar o acesso ao parque em si, né? Isso, isso. Ele vai pagar consumação e o show é gratuito. Isso, exatamente, exatamente. O que a pessoa gasta, ela paga por ali mesmo, aí se quiser passar pela loja de souvenir, vai gastar, vai fazer as compras que quiser dentro do que o bolso permitir e vai curtir esse show de graça. Exatamente. Eu estou indicando sempre a pessoa aí umas horinhas antes, já faz os dois passeios, conhece a nossa lojinha, come alguma coisa na nossa hamburgueria e aí curte o show. Porque a nossa loja e a bilheteria, elas vão até as 20h, o funcionamento, né? Então, a gente está indicando para ir um pouquinho antes, para curtir um pouquinho mais o passeio. Então, está aí feito o convite, Malu, fique à vontade aí para reforçar esse chamado para essa programação que acontece até o dia 29 e também a programação do dia 29, esse dia especialíssimo aí, sendo considerado um do, o maior evento de Halloween aqui da nossa região trinacional de Foz do Iguaçu, certamente é. Então, pessoal, convido todo mundo aí para o Move Cars, espero vocês, nosso atrativo, nosso passeio regular. Espero vocês também para a nossa programação de Halloween, que estamos aí com o nosso Circuito do Terror, de quinta a domingo, das 2h da tarde às 8h da noite. Estão todos aí muito convidados para tomar uns sustos muito bem dados lá. Vai ser legal. Vai ser bem bacana. E dia 29 do 10, pessoal, estamos aí com o maior Halloween da cidade. Então, dia 29 do 10, a partir das 19h, lá no Move Cars, né? Circuito do Terror nos 24 cenários, três shows, flash tattoo, open bar com pessoas de fantasia. Então, vai ser, assim, um evento muito legal, não dá para perder medo. E o pessoal pode ir para a rede social também no Move Cars. Claro, com certeza. Sempre tem ali um filminho interessante, alguma programação interessante também para ter acesso aí ao link para a compra de ingressos, né? E é informativo, né? Aproveitando que a gente está aqui, uma produtora de conteúdos lá do Move Cars, a gente sempre fica sabendo um pouquinho mais, uma curiosidade a mais sobre aquele carro daquele filme que a gente gosta, né? Eu sempre acompanho as redes ali, sempre interajo bem ali, fico sabendo de coisas que eu nem imaginava e parabenizo aí por essa informação a mais, que é um chamativo para a gente ir lá e conhecer, quem não conhece ainda, o Move Cars e todas as suas atrações. Luiz, algo mais a complementar nesse convite feito pela Malu, algo a mais a dizer sobre essa programação e sobre a visitação ao parque temático, fique à vontade. Não, então, na verdade, é o que ela já falou tudo, mas eu só lembrando, gente, sempre acompanhe as nossas redes sociais, a gente está direto atualizando sobre o evento lá, horários de funcionamento, tudo certinho, a gente está sempre frisando isso e lembrando também que no dia da festa, no dia 29, a nossa hamburgueria vai estar funcionando também, para quem quiser pedir um lanche, pode ficar à vontade lá e é isso aí, é só aproveitar a festa. Conhecer o ambiente, né? Isso, exatamente. Tranquilo, a pessoa vai fluir toda a festa em toda a estrutura do Move Cars, inclusive lá fora. Exatamente, é isso mesmo. Luísa, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. A gente deseja sucesso nesse evento do dia 29, porque a programação do Halloween, a gente já tem recebido os feedbacks aí, a gente já recebe muitas informações, muitas respostas do pessoal que tem ido lá e está curtindo essa programação do Halloween do Move Cars. Tenha um bom dia, obrigado. Obrigado a vocês, gente, bom dia. Malu, igualmente, para você também, pelo trabalho e por estar à frente aí da organização desse evento aí, cumprimentando vocês, a gente cumprimenta, obviamente, toda a equipe do Move Cars lá. Claro, claro. Vocês sempre reforçam, sempre que estão aqui, reforçam esse trabalho coletivo, de equipe, todo mundo comprando as ideias aí, participando para levar esse atrativo cada vez mais à frente aqui na nossa fronteira. Bom dia e obrigado por vir. Com certeza, obrigada, pessoal. Obrigadei pelo convite e esperamos todo mundo lá no Move Cars. Marco Zero, onde tudo começa.